Pois é, mas será que se não houvesse multas na importação, o importador seria mais... Quer dizer, partindo de uma premissa comum, se não houvesse multas na importação, o importador seria mais relaxado, sem comprometimento com a informação, ou isso não tem qualquer relação com a qualidade da informação que se presta? Pois então, se não existisse uma previsão de ao menos uma sanção para cada norma de direito, não estaríamos falando de norma de direito. As regras jurídicas, elas pressupõem a aplicação de penalidades quando descumpridas. Não tem como eu exigir o cumprimento, o Estado no caso, exigir o cumprimento impositivo de um comportamento sem que exista esse desenho de uma sanção, caso essa imposição não seja cumprida, essa norma impositiva não seja cumprida. A gente poderia estar falando aqui de outros tipos de obrigação, né, obrigação de crença ou de caráter religioso, uma obrigação moral, que também são normas e que não necessariamente pressupõem sanções. Algumas sim, a gente tem algumas sanções, ah, se eu não rezar toda noite, eu não vou para o céu, por exemplo, né, mas são normas, ainda que seja uma sanção, ainda que seja uma infração para aquela norma de crença, para aquela obrigação de crença, eu não tenho uma aplicação imediata, diferente da do direito. Então, acho que é justamente por isso, inclusive, que o direito cai no descrédito, né, ele hoje, nem todas as normas jurídicas, elas oferecem, as sanções são efetivamente aplicadas. Então, o fato de eu não ter sanções efetivas para normas jurídicas, faz com que, muitas vezes, o direito caia em descrédito pelo senso comum. Então, voltando e respondendo objetivamente sua pergunta, eu penso que sim, obviamente, se não existissem sanções, aqui a gente não está entrando no mérito se elas são adequadas ou não, da forma como impostas hoje, mas se elas não existissem, provavelmente os importadores prestariam as informações de forma mais relaxada, como você mencionou. Tchau. 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 Tchau.